Episódio 4, empréstimo bancário. Um vilão ou um aliado? Os dois. Mas por que os dois? Não sei. Porque vilão se trata de algo que você não se preparou para adquirí-lo ou para fazê-lo. Eu tô falando daquela necessidade que você não tinha, muitas vezes você foi buscar por esse crédito de uma forma desestruturada, não tinha conhecimento exato da capacidade de pagar aquela prestação daquele empréstimo. E lógico, pode se tornar uma bola de neve, porque você vai pegando empréstimo aqui para cobrir o outro ali. E vai levando e vai se infiltrando dentro dessa areia movediça e vai entrando. Já já você está aqui no nariz e você acabou se afogando. chamamos isso de pessoas que vão ter o seu nome sujo. Tá na hora da gente olhar para esse vilão. Será mesmo que tomar o empréstimo é o caminho para a solução da causa do problema? Ou você está sendo mais um que está combatendo o efeito do seu verdadeiro problema? E dentro do problema do crédito vilão, temos os juros que nós pagamos, que muitas vezes são impagáveis. Ao longo do tempo, se ele é acumulado, fica praticamente um, dois, três produtos ou serviços que eu adquiri. Nenhum problema se você pode pagar, você entende que isso é importante para você. Está tudo certo. Eu não estou falando aqui que o sistema financeiro é o culpado pela inadimplência no Brasil. Não, é a ausência de educação financeira por falta de eu controlar o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, por falta de eu projetar a quantidade de prestações que eu tenho hoje no meu orçamento financeiro e o total que eu vou pagar de juros. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem empréstimo ou está pensando em fazer um empréstimo? Sim! Mas por que você está buscando esse dinheiro lá no sistema financeiro? Não sei. Será mesmo que você está utilizando esse crédito a seu favor ou não? Olha bem, se você estiver buscando dinheiro lá no sistema financeiro para pagar contas de supermercado, para você fazer compras naturalmente do dia a dia, do cotidiano seu, para pagar uma farmácia ou até para pagar a mensalidade do seu filho na escola, coisas desse tipo, tem alguma coisa errada. Porque esse sistema financeiro não era para essa finalidade. Imagine que o seu orçamento financeiro tinha que cobrir todas essas necessidades do seu dia a dia. O empréstimo, ele tem as suas vantagens e pode sim ser um aliado. E por falar em aliado, vamos aqui pensar um pouquinho como o empréstimo pode ser vantajoso para você. É, tá bom! Para falar em empréstimo aliado, eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagine que você está buscando um trabalho novo, fez um curso de fotografia e precisa comprar uma máquina fotográfica. Se você for lá financiar, você pode até comprar uma máquina financiada. Mas imagine que você pesquise e vai buscar uma taxa de juros legal, que seja menor e você busque um dinheiro lá no sistema financeiro. Fazendo esse empréstimo, você tem esse recurso e vai comprar a máquina fotográfica à vista. Ou até um amigo que esteja viajando lá para os Estados Unidos, por exemplo, que a máquina é muito mais barata, pode ser até uma opção. Agora, você usou o empréstimo a seu favor, porque mesmo os juros altos que você pagará nesse empréstimo, sairá muito mais em conta. Você acaba tendo a sua profissão, nesse caso da máquina fotográfica, já amparada por equipamentos bacana e ganhando dinheiro. Olha só, o empréstimo foi seu aliado e não seu inimigo. Legal! Tenha atenção aos empréstimos bancário fácil. Aquele que você, lá no Banco 24 Horas, que você vai sacar dinheiro, já tem lá crédito aprovado. Um dinheiro que já entra automaticamente na sua conta corrente. E você, naquele momento de incerteza, de dúvida, precisando, mas sem fazer qualquer diagnóstico, clica! E pronto, o dinheiro está na sua conta. Agora, você tem aí os meses que vão ter que ser honrados nesta prestação. E aí, você nem observou a taxa de juros que você vai pagar. Olha só que loucura! As facilidades de crédito dos bancários levam muita gente para o nome sujo, para a inadimplência. Realmente é necessário que você tenha uma observação, uma visão 360 graus. Olhe tudo. Olhe a necessidade, olhe as taxas, olhe as oportunidades. Tá bom! Quero aqui fazer uma observação em relação ao empréstimo bancário. Ele tem sido um instrumento muito interessante para aqueles que devem várias frentes. Por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, carneiro. Deve um monte de dinheiro para um monte de gente e, lógico, acaba perdendo o controle. E aí, o empréstimo bancário pode ser, eu vou somar tudo o que eu devo, vou fazer um empréstimo só e vou fazer a quitação de todas essas minhas dívidas. Isso é legal se você honrar esse compromisso. Porque muitas vezes você vai ter taxas muito menores aqui no empréstimo bancário do que o cartão, do que o cheque especial. Isso eu garanto! Agora, você precisa honrar esse compromisso de quitar todas essas dívidas com esse empréstimo. Tem muita gente que buscou pelo empréstimo, acabou ficando com todas aquelas dívidas e mais um empréstimo. Com isso, você estará apto a tomar a decisão certa, olhando para esse empréstimo bancário como um verdadeiro aliado.